Hello, segundo ano. Good afternoon. Hello. Sofis, não tava na outra aula? Júlia, Thaís, B. Esté, hello, Aninha. Tudo bem, dona Sofis? Yes. Yes. Entendi. Yes. Thaís? Oi. Você tá na loja da sua mãe? Eu tô. Tá? Eu tô perguntando porque minha mãe tá querendo uma bolsa. Eu tô vendo se a gente passa aí. Eu acho que hoje não vai dar tempo, não. Mas eu acho que o dia que eu for, se você tiver aí, eu te chamo pra te dar um beijo. Tá bom? Tá bom. Mostre. Hã? Tem bolsa aqui, mas você quer que eu mostre algumas? Depois você me mostra. No final da aula você me mostra. Tá bom. Tá? Oi, B. Ah, o B cortou o cabelo. Oi. Não cortou. Cortou. Tava aqui na orelha. Tá indo? Tá indo? Tá indo? Oi, Júlia. Aqui, no final da aula, eu e a Thaís pode ficar conversando? Claro, meu bem. Pode ficar. Olha o gatinho que a Aninha fez. Miau. Que bonitinho, Aninha. Muito bom. Eu não tô vendo. Você não tá vendo? Peraí. É porque ela não falou. Quando ela fala, a bolinha dela aumenta. Deixa eu colocar aqui pra você ver, ó. Aninha, mostra de novo. Peraí que agora eu vou apresentar. Ah lá, ó. Agora você vai ver. Tá vendo, Thaís? Júlia, mostra aí, Aninha. Tá vendo agora? Agora eu vi. Ah lá, viu? Eu pensei a tela dela, ó. Muito lindinho, Aninha. E o Lucas tá aí ou a gente tá brincando lá fora? Peraí, professora. Quem tá me ligando, Aninha? O Lucas tá aqui. O Lucas tá aí? A cadeirinha dele. Ele tá aí. Ele fica aí com você, te acompanhando durante a aula? Uhum. Você dá ele uns papéis pra ele, pra ele achar que ele tá anotando alguma coisa da aula? Ele fica colorido. Ah, colorido. Entendi. Vamos ver, então. Nós já vamos começar. Ô, Bê, liga essa câmera, Bê. Bê. Vocês ficaram conversando na aula passada? Quem queria ficar conversando aí na aula passada? Eu e a Arícia. Vocês ficaram? Sim. Sim? Porque não choveu, né? Porque dos outros dias tava parecendo que ia chover. Hoje não tá chovendo, então tá tranquilo. Ah, Thaís na pipoquinha ali. Ah, Thaís na pipoquinha ali. É... Tá na hora, né? Tá. Um lanchinho da tarde. Né? Tá bom. Nós já vamos começar. Deixa eu ver o livro aqui, que aí vocês já vão abrindo. Pera aí. A gente viu a história. Sofia perdeu a história, Sofia. Você não tava na aula passada? A gente não fez a página 100, o número 2. Então nós vamos fazer hoje. Abram aí. Do colorido. Número 2 da página 100. A gente vai fazer hoje. Tô apagando aqui, porque essas aqui foram as respostas da manhã. Pode ser que as respostas da tarde sejam diferentes. Então vamos começar. Aqui na página 100, a gente... Pera aí, só um pouquinho. Deixa eu só ouvir um negócio aqui, que eu não sei se eu anotei. Ah, tá. Tá certo, então. Beleza. Aqui na página 100, a gente vai... Vou perguntar pra vocês, porque o que essa questão pede pra fazer? Ela fala assim, ó... Ask your friends, pergunte aos seus amigos, what they can do. O que que eles podem fazer? Então vamos aproveitar que tamo nós aqui e já vamos fazer essa questão, tá? Página 100 do colorido. Então, como é pra perguntar pra um amigo, a gente vai colocar a resposta da turma toda. Não vamos escrever vários, não. Vamos só escrever a resposta. Aqui tava falando pra pôr o nome. Mas como eu vou perguntar a cada hora um, o nome, então vai ficar o nome de todo mundo. Então a gente não vai colocar aqui o nome, não. Tá? Que esse daqui era pra fazer, se a gente tivesse lá na escola, um sentado do lado do outro. Mas como a gente tá aqui, a gente vai fazer junto. Tá bom? Então ele fala assim, ó... Ask your friends what they can do. Pergunte aos seus amigos o que que eles podem fazer. Aí pergunta... Can you... Você pode... Can you play the piano, Esther? Se você puder, você fala yes, I do. Se você não puder, você fala no, I don't. Então, Esther, can you play the piano? Yes, I do. Yes, I do. Então vamos anotar aí, ó. Yes, I do. Só um minutinho que eu vou ver quem chegou. Isabelle. Hello, Isabelle. Good afternoon. Nós estamos na página... Sem... Número 2, tá? Tá bom, obrigada. Professor. Oi. Como que fala não sei em inglês? Nós vamos fazer um desses aqui, B? Com certeza vai ter um deles que é não sei. Mas agora... Você vai anotar aí, porque é a resposta da sua amiga. Não é suas respostas, não. É de colegas, tá bom? Tá. Então essa daqui você vai copiar assim. Então vou aproveitar que eu tô com você, B, e vou te perguntar. Can you speak Spanish? Você consegue falar espanhol? No. I don't. Muito bom, garoto. No, I don't. Então, ó. Não, eu não consigo. Tá? Então a gente vai copiar a primeira resposta aí da Esther. A segunda do B. Terceira. Sofia. Oi. Can you ride a horse? Você pode andar a cavalo? Yes, I do. Yes, I do. Muito bom. Yes, I do. Laura, good afternoon. Nós estamos na página 100, número 2. Good afternoon. Essa questão aqui, Laura, a gente tem que perguntar para os nossos amigos se eles podem fazer essas atividades e anotar a resposta. Então é só copiar aqui. Tá bom? Então agora vamos perguntar para a dona Aninha. Aninha. Can you play the guitar? Você pode tocar violão? No. No. Então como é que você vai responder? No. I. Don't. Fala comigo, Aninha. Sua resposta em inglês. No, I don't. Repete com a teacher. No, I don't. No, I don't. Então a gente conseguiu, ó, duas de cada, tá vendo? Então eu perguntei assim, ó, can you play the piano, Esther? Ela falou, yes, I do. Can you speak Spanish, B? Você consegue falar espanhol? No, I don't. Can you ride a horse, Sofia? Você pode andar a cavalo, Sofia? Ela respondeu, yes, I do. Depois eu perguntei para a Aninha. Can you play the guitar? Você pode tocar violão? No, I don't. Tá? Então são aquelas abilities. São aquelas coisas que a gente tem habilidade ou não para fazer. Tá? Então, gente, como tem menos gente na nossa turma, a gente vai conseguir fazer as mesmas coisas que eu fiz de manhã, mas a aula talvez termine um pouquinho mais cedo, porque tem menos gente e a gente consegue andar um pouquinho mais rápido. Tá bom? Quando vocês terminarem, me avisa que terminou para a gente poder ir para o livro Preto e Branco. Quem já terminou? Eu terminei. Quem já terminou, já abre o Preto e Branco na 98. Quem já terminou, já abre o Preto e Branco na 98. A 1 da 98 a gente vai ter que fazer junto, porque é um áudio, que a gente vai ouvir frases da história, para a gente poder marcar o X em quem que falou. E as próximas eu vou explicar como é que a gente faz. Posso passar aqui? A Laura está copiando ainda, né, Laura? Ou já acabou? Laura? Segundo ano, posso passar? Laura, você terminou de copiar? Estou perguntando à Laura, gente, porque ela entrou por último, tá? Laura, você terminou de copiar? Quase. Quase. Tá, quando acabar você me fala. Isabelle já terminou. Né, Isabelle? Então, esperem aí, que a gente vai fazer a 1 da 98 juntos. Eu vou escrever o posto lá no chat para você. Tá bom. Daqui a pouquinho eu leio, Ju, porque agora eu não vou entrar no chat, não. Eu vou direto. Terminou, Laura? 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 Então, vamos, gente? Sim. Sim? Beleza. 98, então, do Preto e Branco. Nós vamos ouvir um áudio. E aí, a gente vai marcar o X em quem falou. Ô, Bê, também te amo. Coisa linda. Que página, Tamires? 98, Thais. Black and White. Essa aqui, ó. Professora, como é que escreve em inglês mesmo? A palavra é em inglês? Isso. I de igreja, N de nariz, G de gato, L de letra, L... não, L de letra, E de elefante, S de sapo. Inglês. Obrigada. Professora? Assim, ó. Oi, Isabelle. E o dental em inglês é como? Dental floss. É assim, ó. Dental... Obrigado por ter me falado. De nada. Aqui, Isabelle. Escrevi aqui, ó. Dental floss. Tá? Então, vamos, gente. Número 1. Quem falou a frase da história, a gente vai marcar o X. E depois, essa daqui de baixo, a gente vai olhar na história pra poder colocar as palavras. E a 3 também já vou explicar. Então, vamos lá. É... O áudio 27 do segundo ano. Peraí. Áudio 27 do segundo ano. Então, vou marcar a caixinha. 1. Aqui está o ar esquerdo. Quem que falou? Aqui está o ar esquerdo, a flecha ou o thang? Flash. Flash. É voz de menina isso. Então, here is the left arm. Aqui está o braço esquerdo. Então, vou marcar o X na... Flash. 2. Número 2. Vamos ver quem falou. Se foi a flecha ou se foi a mist. 2. No problem. No problem. Quando as batteries acabaram. Quem falou no problem e foi comprar? A mist. A mist. Flash. A flecha. A flecha. A flecha que tem a velocidade rápida. Então, 2 é a flecha. 1 é a flecha e o 2 é a flecha. A flecha que é rápida. Foi lá e buscou as batteries rapidinho. Vamos ver o 3. 3. 3. Quem falou? Yes, I can. O thundero robot. Robô. Robô. Então, vamos lá. X no robô. Então, 1. Flash. 2. Flash. Flash. 3. Robô. Tá bom? Aqui, ó. Na número 2. Ele fala assim, ó. Write the words. Escreva as palavras. Professora, que palavras? São palavras da história. Então, eu vou deixar vocês pegarem a página 98 do colorido. Colocar aí do lado. Deixa eu pegar o meu aqui. Colocar aí do lado. e procurar os quadradinhos por quadradinho pra ver qual que falou essa palavra e completar aí. 98 do colorido. É a mesma página. Então, completem aí. A número 2. E a número 3. Vocês vão olhar os quadradinhos aqui e vão pensar qual frase que cada um poderia estar falando. E vão colocar os números aqui em cima. Do 1 até o 3. 1 até o 4. Vocês vão pensar que, ah, a pessoa falou isso e a pessoa respondeu isso. Eu quero que vocês pensem. São as mesmas aqui de cima. As mesmas palavras. Camila, eu não entendi o que é pra fazer na questão 2. Questão 2? Você tá com o livro colorido aí? Tô. Abre ele na 98, 99, que é a história que a gente ouviu. Acabei a questão 1 e a... Faz a 3, Laura, agora. Thaís, chegou na historinha? Nos quadrinhos? Sim. Sim? Então, se você observar, aqui no preto e branco, ele fez um recorte do colorido. E aí tem uma falazinha da pessoa. Então, lá no colorido, você vai ver qual que é a palavra que a pessoa falou. E vai escrever aqui no quadradinho, igualzinho do preto e branco. Tá bom? Acabei. Entendi. Tá bom? Quem já terminou 2, pode ir tentando fazer o 3. Tenta colocar os números aí e tentar entender o que eles estão falando. Por favor. Já tá com o 3 também, Sofia? Não, acabei só a 2. Tenta fazer a 3. Tá. Se não der, não tem problema, não. Mas eu quero que vocês tentem. Professor, eu não entendi a 3. A 3? A gente faz junto. Tem problema, não? Porque a 3 é uma conversa. Aí uma pessoa fala uma frase e a outra fala outra. Mas como é que eu vou saber, professora, qual frase que a pessoa falou? Pelo jeito que tá aí. A gente vai pensar. Será que pode ser essa ou será que pode ser essa? A gente faz junto. Se não conseguir, não tem problema, não. Tá dando pra fazer a 2? Eu acabei a 2. Tá. Acabei a 2, professora. Todo mundo acabou a 2? Sim. Acabei a 2. 3. 3. Não. Tá. Quem falou não, quando acabar, me avisa. Quem falou não, quando acabar, me avisa. Pode ser dito? Tá. Professora. Oi. É... Quando a gente tava no intervalo da outra aula, tava todo mundo falando que era chat. Mas eu acho que é chat. Então, é chat em inglês e é chat em português. Entendeu? Porque no inglês o A tem som de E. Então no inglês é chat. E em português é chat. Porque o A tem som de A. Então nenhum dos dois tá errado. Depende de qual país que você tá falando. Obrigada. De nada. Então vamos corrigir a 2. Quem falou não, já terminou? Não. Uai. Acabei. Vamos corrigir a 2 que eu quero que a gente faça a 3 junto. Quem não conseguiu fazer. Tem problema não. Então vamos. Oi. Na questão 3 é pra... A gente vai fazer junto. A gente faz junto. Write the words. Escreva as palavras. Então peraí. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Só ver quantos que estão aqui. Que aí eu pergunto agora pros que eu ainda não tinha perguntado. Só um pouquinho. Seguindo lá. Peraí. Isabelle, você fez a 2, né? O que é professor? Você fez a 2? A questão 2, meu bem. Você fez a 2? Ainda não. Ainda não. Eu tô vendo você conversando. Achei que você já tinha terminado. Júlia. Pode estar. Tem uma Júlia. Júlia, Laura, Esther. Tá faltando um aqui. Cadê? Obrigada, Júlia. Peraí. Peraí. Deixa eu só ver quem tá aqui. Alana. Sofia. Júlia B. Tá. Ah não, aqui é a apresentação. Confundi. Tá. Então vamos. Júlia Rodrigues? Sim. Vamos lá, Júlia. Eu vou ler a primeira. Você lê a segunda e me fala qual palavra que você colocou. Tá? Então aqui o Thunders, o Whisper fala. Here is the right leg. Aqui está a perna direita. Aí aqui no 2, o que a Flash falou? Lê o quadrinho pra mim, Júlia, por favor. No problem. No problem. Sem problema. Tá? Porque ela foi lá pra tentar resolver o negócio da bateria. Aí quando ela volta, Laura, o que ela fala no quadrinho 3? O que é, professor? O quadrinho 3? Lê pra mim, já com a palavra que você colocou, por favor. I have a problem. Não, aqui em cima. O 3 aqui dá 2. Here you go. Isso. Here, tá? Essa palavra aqui é here. Significa aqui. Aqui está. Ah lá, tá vendo? Ela chegou e tá entregando a bateria na mão dele, ó. A pilha. Here you go. Aqui está. Então esse here you go significa aqui está. Esther. Oi. Qual que é o quadrinho 4 do número 2? Lê pra mim, por favor. A 4? É, do número 2. Good job, Misty. Muito bom. Bom trabalho, Misty. Good job. Por que ele falou good job pra ela? Porque ela fixa. Ela consertou o robot, que não estava funcionando direitinho. Tá bom? Então, aqui em cima ficou. No problem. Here you go. E good job, Misty. Eu vou mostrar daqui a pouco escrito. Eu não estou mostrando porque eu quero fazer com vocês essa daqui antes de mostrar. Aí, chegamos aqui embaixo. E ele pede pra gente. Write the numbers. Escreva os números pra completar a conversa. Tá? Então aqui, alguém falou alguma coisa. Ela falou assim. Great idea. Pra ela ter falado great idea, é alguma ideia que a pessoa deu. Então vocês acham. Ah, aqui ele falou. Então ele falou assim. Let's go for a horse ride. Vamos andar a cavalo. Ela falou great idea. Ótima ideia. Por isso que o livro pôs o número 1 aqui. Na 2, ele falou alguma coisa. Ela falou assim. Me deixe tentar uma coisa. Ela, ele pode ter falado. O que você está fazendo. E aí ela falou. Me deixe tentar alguma coisa. Ele falou. I have a problem. Eu tenho um problema. E ela falou. Deixe-me tentar resolver. Deixa eu tentar fazer alguma coisa. Ou ele falou assim. Sem problema. Aí ela falou. Deixa eu tentar alguma coisa. Qual que vocês acham que faz mais sentido? O segundo. O segundo. Eu tenho um problema. Professora, já terminei a página 98 e 99. Tá bom. Então espera aí pra gente corrigir, Laura. Então ó. I have a problem. Eu tenho um problema. E ela falou. Deixe-me tentar resolver. Deixa eu tentar alguma coisa. Então o número 2. A gente vai colocar nessa daqui. I have a problem. Nessa daqui. Tá? Dois aqui. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês conferirem. Mas o dois aqui. Três. Ele fala alguma coisa. Ela fala assim. Espere e veja. Será que ele falou pra ela assim. What are you doing? O que você está fazendo? Ela falou. Espere e veja. Ou ele falou assim. Sem problema. Ela falou. Espere e veja. Qual que faz mais sentido? Sem problema. Sem problema. Ele falou. Sem problema. Sem problema. E ela falou assim. Espere e veja. Ou ele falou assim. O que você está fazendo? E ela falou. Espere e veja. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Faz mais sentido. O que você está fazendo? Espere e veja. Tá? Então três. Vem aqui. What are you doing? Vocês já notaram que doing é fazendo. O que você está fazendo. Tá? E olha que é a última. Ele agradece. Obrigada. Thanks. Aí ela fala. Qual que sobrou? No problem. Então, ó. Obrigada. Sem problema. Tá legal. De nada. É como se fosse isso. Então aqui ficou assim, ó. Three, two e four. Three, two e four. Não falei one não, porque o one já está escrito no livro e não tem que fazer nada. E aqui em cima. Flash, flash, robot. No problem. Here you go. E good job. Ficou certinho, meninos e meninas? Yes. 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 Ok. Vamos para 99. Vamos para 99. A Laura já fez, mas espera aí, Laura. Para a gente poder corrigir. Ver se ficou certinho. 99. Bem, página 99. Aqui na página 99, a gente tem two situations. Vocês devem estar bem acostumados, né? Espero que do lado bom. Então vamos lá. Aqui a gente tem as crianças que acabaram de almoçar. Estão lá lavando as coisas, guardando, esticando a mesa, tirando os farelinhos, ajudando na casa. Elas não estão ajudando a mamãe, elas estão ajudando a casa. Porque todo mundo mora na casa. Então a casa é de todo mundo. Na segunda, não. Na segunda, o cozinheiro pediu ajuda, mas eles estão lá revoltados, porque eles vão ter que ajudar. Estão bagunçando a cozinha. Não lavaram as coisas. Não quiseram estender o pano na mesa. Então eles aqui estão revoltos, revoltados. Não quiseram ajudar. Estão achando que eles não têm que fazer nada. Estão achando que eles têm que chegar lá e ter tudo pronto para eles. Qual que é o certo, segundo ano? No número 1 ou no número 2? No ano. No ano. No ano. Então vamos lá. Circle number 1. Vamos circular o número 1. Vamos circular o número 1. Oi. Circulou. Circulou? Beleza. A número 2 da 99 eu achei esquisita, mas o livro pediu para fazer, então vamos fazer. Vocês vão completar com a letra G todas as palavras. Então eu vou tocar um áudio para vocês. A gente vai ouvir essas palavras. É só a letra G que tem aí, gente. Só a letra G. Em todas. Mas a gente vai ouvir as palavrinhas para a gente treinar a pronúncia. Depois a gente vai ligar a palavra na figura. Eu tenho certeza que a maioria aí vocês já sabem. As que sobraram vocês vão ligar depois. Mas vamos ouvir primeiro as palavras. E podem ir completando tudo com G. É G, 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 G. Deixa eu colocar o áudio. G, 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 G. É, cansou de G, põe mais G ainda. Então esse é o áudio 29. Então vamos lá. Então vamos ouvir a pronúncia. Gray é a cor cinza. 2 Frog Frog 3 Computer game 4 Lady bug 5 Fingers 6 Leg Seven Dog Tudo com G Não entendi esse exercício não Mas o livro pediu pra fazer, então vou fazer Completem com G aí, liguem Nas figuras, já vou corrigir com vocês Quero dar um tempinho pra vocês ligarem Eu já consegui Eu já consegui tudo Ah Oi Oi Eu não sei Qual que Ó Eu não sei qual que é a 3, a 4, a 5 E a 6 Vamos lá, então A 7, você sabe O que é um dog Um cachorro Cachorro Isso Leg a gente aprendeu Segundo ano, o que que é leg? Eu acho que eu não tava nessa aula Não? Segundo ano, o que que é leg? A parte do corpo que a gente aprendeu A mão Perna 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 Não me mata de vergonha não Eu tô com dúvida Tá quase acabando Tá quase acabando Ô gente Olha só Eu tô com dúvida no finger Aqui ó Fingers Tá na 94 Não vou te falar o que que é pra você procurar e não esquecer mais Página 94 do colorido, as partes do corpo aí E a gente anotou no caderno também Então procura na 94 Eu já vou corrigir Mas eu quero que você procure Oi Acabei Acabou? Beleza Nós já vamos corrigir Eu quero que vocês tentem um pouquinho Eu acabei de ligar e colocar no G Ótimo, Aninha Professora Fingers Acabei Fingers Olha aqui meus fingers Ó Tá Olha os meus fingers aqui Professora Oi Depois eu vou escrever um certo Vou olhar Aqui ó Fingers é essa parte aqui ó Como é que é o nome do sapinho, Sofia? Eu pus no sapinho O número Cinco Cinco, Sofia? Já vou corrigir Peraí Ana, porque eu vi um pouquinho por lado É o cato Tá Vou olhar Vamos conferir Eu acho que é o cato Vamos check Vamos conferir Todo mundo terminou? Quer dizer Fez o máximo que conseguia Ligou? Cinco Eu fiz o máximo que consegui Isso Isso que é importante Grey É a cor cinza Frog Quem que é frog? Alguém sabe? Sapo Sapo Muito bom B Sapo Então vamos lá B No número dois Sofia Você só confundiu o animal Frog É o sapo E Ladybug É a Joaninha Não tem um desenho da Ladybug? Achei que vocês iam acertar essa Essa eu acertei Acertou? Eu já sabia Você sabia A Aninha sabia Eu já assisto quase todo dia Viu? Ladybug O que que é um computer game? Qual o número que você ligou o 3B? Qual letra que você ligou o 3B? O 3 eu liguei no lápis No lápis? O lápis já tá ligado O lápis já tá ligado Não No No Na letra E Isso garoto É de elefante 3 é um computer game É um jogo de computador 3 letra E 3 letra E Tá? Fingers É a matéria do nosso capítulo agora São os dedos Lembra que a gente falou? Fingers é o dedo da mão E alguém lembra o dedo do pé? Como é que chama? Não Não Ninguém? Head Head Shoulders Knees and toes Knees and toes Como é que é o dedo do pé? Toes Muito bom Toes Então fingers São os dedos da mão Toes São os dedos do pé Só do pé Leg É a perna E dog É o cachorro Aqui ó Então ficou 1 ele ligou na letra G de gato 2 a gente ligou na letra B de bola 3 a gente ligou na letra E de elefante 4 a gente ligou na letra A de amor 5 a gente ligou na letra F de fingers 6 leg na perna letra C D de dog a gente ligou na letra D de dog Né Tá bom gente Tá bom Ok Então Então Eu vou terminar a aula agora Porque Eu sei que tá faltando ainda uns 9 minutos Mas é porque Como a turma de vocês tem menos gente Eu tô conseguindo fazer as coisas mais rápido É até bom também Que eu tenho certeza que essa hora Vocês já estão meio cansados Tá? Mas eu já dei o conteúdo que eu ia dar hoje E aí na sexta a gente continua com o livro A gente vai fazer mais uma página aí do caderno É Lembrando o seguinte Segundo ano A nossa Vocês já estão entregando as provas lá na escola Mas ainda tem um capítulo 9 do livro pra fazer A gente tá terminando 8 ainda Então Depois que vocês entregarem a prova Eu ainda vou continuar vindo aqui Pra fazer a aula e terminar o capítulo Se ninguém for viajar Estiver em casa Tranquilo Vem assistir aula com a gente Que eu vou terminar o capítulo E ainda Tem mais uma historinha pra gente ver E tem umas coisas pra fazer Então assim Não é porque entregou a prova Que a aula acabou não A gente ainda tem umas coisas pra finalizar Tá bom? Então eu vou continuar com o capítulo 9 E ainda durante o mês de dezembro Tá bom? Ó Um beijo então meus lindos Até Tchau 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 Até Ela quer ficar aí conversando com você Taís Se eu for na loja Eu peço pra perguntar se você tá aí Pra eu te ver Tá bom? Tá bom Agora quer que eu mostre as bolsas? Quero Tem como sei lá Sua mãe tá atendendo? Tá bom Vou te mostrar aqui agora Tá bom A mãe tem uma mini vendedora hein mamãe A sandália É A sandália filha Pior Ah a bolsa tá embaixo Ah tá Que linda essa Se você quiser mandar seu whatsapp Eu te mando foto Vai ser melhor Tá Minha mãe que tá querendo comprar Eu vou falar com ela Mas eu tô aqui na Itaituba Eu acho um desperdício Você tá pertinho mesmo É só subir Literalmente É E tem essa daqui também Ah essas aí são linhas Tá Eu vou falar com ela E aí Igual eu falei com a Thaís Se eu conseguir ir Eu chamo ela aí pra eu ver ela também Que eu fico com saudade Tá Ela tá aqui Só na parte da tarde Tá Beleza Tá bom então Obrigada viu De nada Tchau Thaís Um beijo Tchau Meninas Fiquem aí conversando então Tchau Júlia Tchau Tchau Thaís Até sexta-feira Tchau Obrigada viu bonitinha Até Até Tchau Até amanhã Até amanhã Sexta Sexta Pula amanhã Tchau Tchau